Oi, oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos começar a preparar uma receitinha maravilhosa, é um tratamento potente para o nosso couro cabeludo, porque é de lá que nascem os nossos cabelos. Então o couro cabeludo precisa estar bem limpinho, por isso eu peço, amigas, ou seja, eu conto bastante com o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e confira aí o passo a passo. Eu estou aqui com uma colher de sopa de losna. Losna é uma erva também conhecida como abicinto, porque ela amarga igual fel. Então ela é excelente, gente, para a queda capilar. Então esse tratamento potente, ele vai fortalecer bastante os fios. E eu vou levar agora no fogo com um pouco de água, eu vou deixar ferver e quando esfriar eu vou coar, porque nós vamos usar 30 ml desse tônico. Então eu já separei aí 30 ml de chá de losna. Nosso próximo ingrediente é o vinagre de maçã. Ele é um excelente ingrediente para limpar o couro cabeludo, porque ele possui propriedades antifúngicas. E possui também propriedades anti-inflamatórias. Ele ajuda a tratar caspa, ceborréia, dermatite e queda de cabelo. Eu vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa. Então, amiga, você vai aplicar em todo o couro cabeludo, apenas no couro cabeludo, com o auxílio de um chumaço de algodão. Aí vai facilitar, você vai molhando aqui e aplicando no couro cabeludo. Então você vai deixar agindo por 30 minutos, em seguida lavar e condicionar. Se quiser, pode hidratar, pode fazer seu tratamento normalmente. E observação, se a sua limpeza do couro cabeludo é para o seu cabelo crescer, então você deve fazer uma vez na semana. Agora, se for para queda, tem que repetir o tratamento duas vezes na semana. Tá, e essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça, amigas, de deixar uma nota de 1 a 10 para essa receitinha. E se você tiver com algum problema capilar aí, deixa aí nos comentários. Se for ressecamento, queda, quebra. Vai deixando aí nos comentários para que eu elabore mais receitinhas, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações e tchau, tchau! Se inscreva no canal, ative as notificações e tchau, tchau!